Aí galerinha ó, ó que carrete ajeitado pra carregar bob ó, ó o sistema dela, ó o rapaz ó, falei que era individual não é ó, os dois, dois fechinhos, dois fechinhos de mola separado e olha aqui que ajeitado tira as porquinhas aqui ó, uma aqui e uma ali ó, tira as duas porcas, ela bascula, aquela traseira lá ela desce no chão, aí o cara trepa em cima, a própria peso da máquina já faz ela cair de volta no lugar, põe as porquinhas ó, aí ó, onde que é o jumelo que ela dobra? Vamos ver aqui Não ó, que a carreta dobra Aí cadê? Aí ó Aqui ó, é aqui ó, deixa eu mostrar aqui ó, essa, essa rampa aqui e essa aqui é separado do chassi aqui ó, onde ela dobra aqui na frente Olha lá ó, aí ó, os eixos é passante mesmo Olha lá, os fechinhos de mola, tudo individual ó, um pra traseira, um pra dianteira, um pra traseira e um pra dianteira Aí o cara põe ó, o cara põe um coisa elétrico pra puxar e ele, ele falou que não tá usando isso aqui ó, mas isso aqui ele é hidráulico ó, ele bomba, ela tem esse pistão aqui ó, ele ergue, mas ele falou ó, não uso, eu coloquei mas não precisa O próprio peso da máquina, ele vai indo pra trás, ela desce no chão e desce, passa a subir a mesma coisa, carga a conchinha, sobe A hora que chega no meio mais ou menos, ela abaixa no lugar, tchau, obrigado Aí, carreta ajeitada Simples E boa Beleza galerinha, tchau, obrigado